Os braços em duas, ocupando cinco lugares. Foi lá reclamar, 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 reclamar. Foi lá reclamar com o cara que estava no cinema. Diz-se, meu amigo, o que você está fazendo aí, que está com as duas pernas nas portonas, os braços da reganhada, ocupando cinco lugares se você só pagou um? Você quer um cafezinho? Quer uma pipoca? O cara disse, não, eu quero uma ambulância, eu caí lá de cima. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Voltamos com o Cláudia Recebe. Essa foi engraçada, sabia? Você quer um cafezinho? Não, eu caí lá de cima. Gente, aqui é o programa Cláudia Recebe. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Futebol é essa. Beijo. Futebol é essa. Vou fazer sentado, vou fazer sentado, né, boa? Música Na outra lapela? Ah, você não, você tá com o seu Ah tá, desculpe a ignorância Música Então próximo Você vai com o blogueiro, mas Você vai com o blogueiro, mas Música O que é isso? Música 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 Boa noite, está começando o jornal Trauda Recente Você que fica aí esperando esse momento para saber das notícias Tem como voltar? Não, isso vai por lá, isso vai acontecer Não, não joga no ar não, amor Jornalismo sério, hein Música Música Música